MADRUGÀ TU BELÇA BELA DO VLEZEU SABEL FELIZEU SABEL FELIZEU SABEL FELIZEU Te-aș vrea bani, 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 ia-maltă sau ar valete Sunt cel mai bogat din lume când am dovol fete E aí Inscreva-se no meu coração. Música Eu placa na minha vida, porque eu não me lembro Eu não sei que eu não me lembro, mas eu não me lembro E eu não me lembro, mas eu não me lembro E aí eu já me lembro, mas eu não me lembro Não entendi, porque eu não queria Aconte a minha vida, porque eu não me lembro Eu não lembro, mas eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não lembro, mas eu não me lembro O que é? De que? Pai eu estar e me aglantei Bine, bine, bine Se fac ca se liga bine Bine, bine Când o supara barba su Sã fugã neve de la ta-n su Te iubesc, pia Cã-me ce care A inima mea Pai eu este O que é? Se quiser te recorre, não? Peraí-se! O que é isso? Eu vou falar. Eu vou falar. 0760 1 por lá, a espelha. O que é isso? Não, é simples. Te gândei la mine e te curtei ce vrei. E o que é isso? É... Certo? Eu vou falar. Por que é isso? Eu vou falar. Alô, Alô, Alô